Aqui o LG C400 que eu troquei a tela dele e coloquei um da Samsung O notebook da Samsung eu tirei e coloquei o display no LG C400 Está funcionando aqui Sem o risco que aparecia aqui na lateral E a tela do LG vai para o Samsung agora Mas a princípio deu certo Agora é só rodar para funcionar